Nós precisamos, por último, de um paciente, como é estabilidade a coalizão? Como é estabilidade, Marco? Nós temos uma coisa, sempre nós temos dois governos com a coalizão. Nós temos diferença de opinião, entre as pessoas, entre as pessoas, entre as pessoas, entre as pessoas, talvez, eu não sei. Por isso, nós temos uma coisa que está normal, que está sano de uma coalizão, mas a coalizão está estabilidade. Nós temos uma meta, e é uma meta para melhorar a qualidade de vida de nossos cidadãos, de todos os terrenos. E, verdade, temos que dar um reto adicional, mas não está estabilidade. E nós temos o final para o outro ano da eleição.